Coisas desconhecidas O fim de uma aurora Fantasmas, todos cisgueirando para algum lugar Uma nova zona crepuscular se inicia Klauber Guerra Nem mesmo ele consegue filmar esta história De tempos em tempos é preciso corrigir o curso do sobrenatural Cuidado, cuidado, cuidado com o grande espectro da visualidade Vomita tiratidez